Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Ahora Included na nossa base comemorativa de 2020, e bom, o último episódio foi o time-lapse, vocês viram que eu fiz coisa pra caramba, principalmente nessa parte aqui, deu um baita trabalho limpar esse pedaço aqui, pode ver que eu instalei o mod aqui do Andaime, daria pra fazer com escada também, talvez, o Andaime só é útil mesmo na verdade, talvez na parte dos foguetes, é que ele também dá pra ser construído na frente das estruturas, e isso pode quebrar um baita galho, né, dependendo da situação, mas, por exemplo, se você fechar um ponto assim, igual eu fechei aqui, o duplicante não consegue passar, tá, por aqui, então você é obrigado a desmontar aqui pro duplicante conseguir descer nesse ponto aqui, o duplicante não consegue passar pelo Andaime aqui. Bom, aproveitar pra lembrar aí, né, quem não é inscrito no canal, por favor, né, inscreva-se, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário a respeito do que você tá achando da série, como é que você quer, se você quer dar uma dica, se você quer dar uma sugestão da série, tá, são todos muito bem-vindos, eu sempre leio todos, é que agora o YouTube, ele parou de me notificar sobre comentários, tá, é que, assim, conforme o canal vai crescendo, o YouTube, ele vai te notificando cada vez menos, então, por exemplo, quando eu comecei o canal, o YouTube notificava cada inscrição, então, cada vez que alguém se inscrevia no canal, eu recebi uma notificação, e aí depois ele parou com isso quando passou de mil inscritos, aí, cada comentário que era feito nos meus vídeos era notificado, e aí, agora que passou de 2.500 inscritos, não notifica mais todos os comentários, e assim vai, cada vez ele vai te notificando menos, mas sempre eu entro nos vídeos e dou uma olhada nos comentários, tá, vamos lá, considerações sobre o episódio passado, tá, o que eu acho? Eu acho que não vale a pena, tá, eu fiz isso aqui como teste, tá, eu digo a parte do painel, tá, de LED, o problema do painel de LED é que você não consegue construir ele em cima de bloco, na parte onde faz a automação e onde faz a ligação da energia, e isso é um saco, isso é um saco, isso é uma porcaria, acaba, nossa, estraga completamente a experiência do painel de LED, porque imagina, se o painel de LED fosse possível utilizar ele, por exemplo, por dentro de blocos de vidro, sabe, sem restrição nenhuma, ia ser perfeito, você colocaria painéis de LED por dentro dos blocos de vidro e poderia fazer a decoração que você quisesse, só que infelizmente é uma porcaria, entendeu, até me deram a sugestão de ter usado o mod de wallpaper, eu tenho o mod, inclusive eu vou usar ele daqui pra frente, mas a minha intenção mesmo era usar o painel de LED, só que, meu, ele é completamente, sabe, fora da realidade atualmente no jogo, esse painel de LED, não tá dando pra usar isso aqui, vocês podem ver que a base é enorme, eu tinha muito espaço e mesmo assim foi essa encrenca aqui, pra conseguir colocar tudo aqui dentro, teve pedaços ainda que eu não consegui colocar, eu não gostei, não gostei, ficou bem ruim, eu vou tirar esses painéis de LED aqui e vou fazer com wallpaper, mas eu não vou fazer isso na gravação não, vou fazer isso fora da gravação, dá uma olhada, quer ver? aí, tá vendo, eu sou obrigado a fazer os negócios fora do, do, da área dos blocos, é uma porcaria isso, os caras tem que mudar isso, os caras não mudaram esse painel de LED, e fora também que você é obrigado a colocar a conexão energética de um por um, né, aí, não é que gaste muita energia, nem gasta muito 10 watts, mas pensa, olha o trabalho que dá pra você passar energia pra cada painel, o certo era que cada painel que tá encostado um no outro fosse aumentando a carga energética, né, assim fica difícil trabalhar com o painel de LED, fica muito difícil mesmo, eu queria fazer um negócio legal com o painel de LED, mas, infelizmente, o jogo não vai possibilitar isso, tá, eu vou fazer isso fora de gravações, tá, de agora em diante, essa base aqui eu vou começar a mexer na parte da decoração dela em off, e vou fazendo as gravações mais a parte de trabalhar com os layouts, né, deixa eu secar aqui, escaldando, ah tá, eu coloquei pra abrir aqui, eles foram lá, chegaram na hora, e caramba, isso aqui ia ficar preso, putz, vamos acelerar aqui o jogo, aí, esse magma tá indo todo lá pra baixo, ó, aí, ó, caindo no núcleo congelado, essa era a ideia, deixa eu puxar essa escada mais pra cá, até aqui mais ou menos, e abrir aqui mais um pouco, vamos colocar uma prioridade 10 aqui, pra fazer isso rápido, pra aumentar a área aqui que essa água quente vai cair, que esse vapor aqui vai acabar virando água, né, eu tinha começado a abrir aqui embaixo, essa parte aqui de baixo aqui, por quê? porque eu vou usar esse esqueminha aqui, que já tá praticamente pronto aqui, que eu vou superpressurizar esse geyser de água poluída, o que eu vou fazer então? eu vou pegar aqui o bloco... adiabático, deixa eu ver, é, esse lado aqui eu vou acabar fechando, então aqui eu vou colocar um bloco permeável ao ar, deixa eu soltar aqui, porque senão não consigo ver, aí, ih, escolhi, besteira aqui, bloco permeável ao ar, e aqui eu vou superpressurizar, aqui em cima eu só vou fechar mesmo, pra superpressurizar eu só preciso dessa abertura aqui, e dois gases diferentes, então eu vou fechar aqui, se precisar já vou deixar aqui o esvaziador de botijões, e aqui dentro já vou preparar já a área, uma bomba de líquido, aqui, vou começar a usar a bomba de líquido com uma porta-filtro, que aí gasta menos material, né, vou fazer assim, aqui, e aqui, não, vou colocar um sensor hídrico, tô sem chumbo, olha isso, um sensor hídrico aqui, uma porta-filtro, que aí ela vai aguardar pra ser ligada, né, e tá o contrário, porta-filtro, porta-filtro, aqui, cabo de automação aqui, é, não, isso aqui tá errado, vou fazer um bloco aqui assim, aqui, aqui, papá, beleza, energia, cabo de energia, boxeia de ferro, isso aqui vai sair, isso aqui, é alguém confinado, liga aqui, aí você foi ninja, você vai se confinar de novo, que eu tenho certeza, essa escada aqui, eu tô fazendo ela, porque eu vou interligar, isso aqui, fazer o mesmo esquema que eu fiz ali, vou trazer o material desses vulcões aqui pra cá, vou tirar isso aqui, vou trazer esse magma aqui, o mesmo esquema, pra cá, vou jogar magma, nesse núcleo congelado aqui, liga esse fio aqui, fioidade 9, e aqui eu consigo trazer agora a água poluída, quase que o tempo inteiro, tá certo, tá certo, confinado de novo, tá não, tá sim, acho que isso aqui vai ajudar a derreter um pouquinho mais rápido, o núcleo congelado, o que que falta aqui, o cano já tá aqui pra fora, hum, o bicho tá arregaçando, acho que não tem lugar pra trazer os ovos, cadê, feicinho, onde é que tá batendo nele, vou dar pausa a próxima vez que fizer o sinal, falou meu filho aqui, 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 se já ficar dois gases aqui, GG, se eu pingar água aqui, tem alguma coisa aqui que tá, é, por enquanto só tem água poluída aqui, é, oxigênio poluído, precisa entrar outro gás aqui, vamos tentar trazer pra cá, outro gás, aqui eu coloco, enquanto estiver acima de 10 quilos, talvez colocar um bloquinho aqui, só pra, não perder esse, é só uma tonelada de água, que vai ficar aqui embaixo, dá pra puxar um gás pra cá, será que eu consigo, travar ele aqui, acho que foi, Nice, consegui, fecha aqui, fecha aqui, aqui tá tudo pronto já, foi só levar esse cano lá pra cima, fechou aqui, já era, posso tirar as coisas daqui de dentro, não tem necessidade, de limpar aqui dentro, limpar, vai, desmonto isso aqui, tá pronto, esse geyser aqui, vai ficar separadinho, opa, tá derretendo, vixi, maria o tanto de óxido de carbono, ok, enquanto eles vão trabalhando ali, vamos puxar esse cano, vamos lá, pode parar, esse cano, sobe minha reta, que ele vai até a plantação de pinheiro, acho que esse cano vai ficar só pra, vixi, maria, é aqui mesmo, perfeito, olha aí, plantação de pinheiro, e pinheiro, eu acho que ele também consegue, dar conta da plantação de pimenta, só que essa ponte aqui, ela tá invertida, aqui, aqui, desmonto essa ponte, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai, alguém fez uma bagunça, como é que tá a situação aqui embaixo, deu uma zoadinha aqui, porque, metade só do local, o que aconteceu aqui, já isso aqui vai tá tudo organizadinho, é só uma questão de tempo, é porque aqui, nossa, minhas geladeiras estão todas cheias, o que tem aqui dentro, o que tá, 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 aqui é tudo, né, ingrediente de cozinha, vixi, mesmo assim, as geladeiras estão cheias, vamos tirando os ingredientes, acho que eu tenho que tirar, churrasco, cogumelo, e cogumelo frito, cogumelo, cogumelo frito, alface, alface, mano, aí, ó, agora eu tenho espaço nas geladeiras, pra guardar comida, mas, de novo, mete uma escada aí de, obsidiana, ó, trocou o gás aqui, ó, limparo já, GG, rápido, antes que essa água desce, rápido, 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 que tá derretendo, ó, menos 50, vai, 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 se essa água cair aqui, vai zoar tudo, menos 40, meu Deus, que desespero, você não vai ficar preso aí não, né, nice, ufa, ó, quebrando aqui já, se essa água caísse aqui, ia zoar tudo o meu esquema, deu muito bom, essa água aqui vai direto lá pra cima, que toda vez que estiver acima de 100, durante, acima de 10, durante 30 segundos, ele libera o sinal, ele libera o sinal com 30 segundos, vai derreter aqui, olha, na hora, mano do céu, quase que eu zoei tudo aqui, de vacilo, não tem problema o magma pingar aqui, o bloco é adiabático, então tá, então tá de boa, sei lá, pra garantir, eu poderia até, de repente, colocar o bloco aqui, de cerâmica, só pra, assim, ah, Marcelo, vai que, né, mas não vai derreter, olha o tanto de gelo que tem aqui embaixo, aqui, pra derreter, mas nunca que essa água quente aqui vai ganhar, quer dizer, vai ganhar uma hora, né, mas por enquanto, não, nunca é muito tempo, né, olha o tanto de treco aqui, mano, esse mapa aqui tá uma loucura, ó, eu tô descendo já aqui, tudo que eu preciso de energia, e agora eu vou focar neste aqui, cadê? Neste aqui agora, quero esses quatro vulcões pingando magma aqui dentro, mas sem medo, não tem mais nada aqui de estrutura, no meio do caminho aqui, uma fumarola de oxigênio poluído infectado, que tá dormente, mas volta em 14 ciclos, tem um geyser de água poluída aqui, de lama fria, quer dizer que eu também, na verdade, deveria superpressurizar ele, acho que eu vou copiar só aqui, deixa eu ver, mano, não vou copiar aqui, porque tá muito ruim ali, né, o mais fácil é eu fazer outro aqui, como superpressurizar ele, mano, e os meus cogumelos morrendo tudo, deixa eu dar uma olhada lá na base, lá aqui, senão vira bagunça, ah, esse azul tá forte, eita, ah, tá, entendi, vamos quebrar, aqui, quebrar aqui, quebrar aqui, secar essa parte, cancela aqui, cancela aqui, onde tá pingando essa água, agora o que? peraí, de onde tá vindo essa água? o que? que diabo é isso? hã? que maluquice é essa? ixi, os zumbicanos estão fazendo bagunça, acho que eu não liguei os canos lá do banheiro, aí, pronto, copia aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, 3 confinado, eita, esses duplicantes não tem jeito, muito bom, hein? descobri o fundo do mapa inteiro, vamos ver como é que tá a descoberta do mapa, lembrando que isso aqui é um mapa de tamanho normal, tá? 256x384, e muito provavelmente eu não vou abrir pro espaço, enquanto eu não estiver satisfeito com tudo aqui embaixo, porque provavelmente quando eu abrir pro espaço, vai virar um inferno esse jogo aqui, então eu quero evitar o máximo possível, ó, ficou até preso aqui o dióxido de carbono, deixa eu ver o que tá acontecendo com o meu banheiro, aqui o meu banheiro, não, eu fiz uma bagunça porque tava preso, hum, então eu tenho tudo isso aqui de água parada, aqui o excedente tá indo pro... pra nada, o excedente tá indo pra nada, o correto aqui era eu tirar o excedente da água poluída, e mandar pra cá, eu tinha que... eu separei isso aqui em duas linhas, inclusive eu quebrei até aqui, né? ah, eu esqueci de finalizar isso aqui, ó, deixa eu ver, se eu separei as duas linhas aqui, aqui processa 10 quilos, aqui processa 10 quilos, então cada um tem sua saída, esse daqui é uma saída de 10 quilos, e esse daqui seria outra saída de 10 quilos, então nessa entrada aqui eu vou pôr... vou tirar tudo isso aqui, é verdade, lembrei o que que eu ia fazer, lembrei, lembrei, é, eu queria evitar passar uma ponte de dentro da base pra fora, mas acho que aqui não vai ter problema aqui, já já a temperatura vai tá igualada, e isso daqui vai vir pra cá, vai ser processado aqui, certo? essa daqui é a saída primária, essa daqui é a saída primária, e isso aqui não existe, ó, essa conexão aqui não existe, aqui o correto é ter uma ponte, que vai trazer essa água pra cá de volta, e vai conectar aqui, ó, e aí vai liberar a água de novo pros banheiros, é, porque eu tava mudando esses banheiros aqui, né, então esse aqui tá desligado ainda, tá tudo desligado, isso aqui é uma saída de esgoto, que conecta aqui, é isso mesmo, caramba, quase pronto já, uma fumarola de gás natural isolada, só vai, meu povo, talvez até o chão, né, pronto, como é que tá a situação aqui, isso que tá pingando aqui, acho que é cloro, é, é cloro, cloro e dióxido de carbono, quando eles encostam aqui, nesse gelamento 72, os dois viram líquido, condensam, né, os dois condensam e pingam aqui, quando pinga aqui no fundo, volta a ser gás e sobe de novo, fica nesse ciclo, isso dá um lag, meu amigo, isso aqui, se ficar em grande quantidade, nossa senhora, escada aqui, beleza, perfeito, vamos lá, vamos super pressurizar esse aqui também, perceberam que eu peguei esse episódio aqui pra, mexer com esse fundão aqui, né, cadê, escotilha manual, pode ser de amarguma de ouro, pode, mas eu prefiro, neve de ferro, perfeito, perfeito, na verdade, pra ficar perfeito mesmo, seria, um bloquinho ali, né, assim, é pra eu poder mexer mais tranquilo, o correto mesmo era eu entrar por aqui, tiro esse aqui, esse bloco pode permanecer, e aqui depois vira bloco, consigo entrar por aqui, é esse mesmo, o cara tá conferindo as próprias criações, aqui, aqui, uma bomba, vamos lá, bomba de líquido, um sensor hídrico, tanto faz o lado, pra nenhum dos dois lados eu consigo fazer direto, né, na verdade, consigo se eu colocar do lado de lá, abre aqui, sensor hídrico, porta-filtro, assim, isso aqui vai acabar derretendo uma hora, mas eu acho que eu consigo construir tudo isso aqui antes de, mano, eu tô arriscando demais, eu fazendo isso aqui, de bloco adiabático, assim, aqui dentro, que se isso aqui chegar, super pressurizar, pode zoar todo o meu esquema, termodinâmica, hein, olha aí, que beleza, toda a água que tá tentando passar daqui pra cá, tá evaporando, e aí ela acaba encostando aqui, vai derretendo essa parte aqui, e aí vira essa zona que tá aqui, ó, a água aqui tá a 48 graus, mas ela vai tender a congelar, tá, essa água aqui, ela vai tender a congelar com o passar do tempo, porque é muito frio, é muito frio, tem lugar aqui que tá menos 109 ainda, 111, 114, ó, tem lugar que chegou a 114 aqui, ó, 114.4, mano, uma tonelada de gelo a menos 114 é embaçado, apesar de que, se eu não me engano, o gelo tem o calor específico um pouco menor, né, é, o calor específico do gelo é metade, do da água, mas quando derrete, volta a ser aquele roubo, né, de calor específico, deixa eu puxar aqui o cabo, pode ser aqui mesmo, e o cano, eu vou misturar essas águas, lá em cima, o calor que se vira lá pra, eles que lutem, pronto, aí, dois canos de água poluída, direto com a pimenta coquinho e, infinito, né, plantação infinita de, acho que é isso aqui, acho que é isso, nossa, gás ácido a menos 59, na verdade, eu não sei de onde esse gás ácido veio, o ideal aqui já era eu ter fechado isso aqui, quanto mais eu isolar esse vulcão aqui, melhor, tirar esse material daqui, pra que o cobre pingue lá embaixo também, isolar assim, ó, opa, aqui não precisa, aqui já tá isolado e quente, isolar aqui, aqui já tá isolado, aqui também, e aqui, também, hum, hum, ok, isso aqui derrete, se eu isolar ele aqui assim, ó, ele acaba derretendo, acho que até aqui é o suficiente, aqui dá bom, isso aqui não tem pressa, tá, isso aqui, quando der, eles vêm e fazem, eles têm acesso à escada aqui de baixo, deixa eu só confirmar, hum, eles passam por aqui, mas se isso aqui derreter, já era só, então, preciso fazer isso aqui, ó, pra que nada de ruim aconteça, colocar mais uma escada aqui, e colocar prioridade 9 nessas escadas aqui, aqui, tá pronto, tá pronto, Vamos pensar aqui qual que é a melhor maneira pra eu chegar aqui, pra eu escorrer esse magma pra lá, eu teria que fazer isso aqui, e depois eu finalizaria abrindo aqui em cima. É, acho que é isso. Já pra liberar esses vulcões também, então muito tempo aí parado. O problema de pôr prioridade 10 aqui é que os duplicantes acabam se queimando, né? Ainda mais dentro do hidrogênio. Pô, 9? E aí eles... Eles vão dando um jeito aí. Fazer assim. Acho que eu tenho mais um vulcão. É, tem mais um vulcão aqui que eu tenho que fazer a mesma coisa. E aí depois eu só... O que que eu faço? Eu ponho a turbina aqui em cima. E controlo a temperatura. Fico controlando a temperatura aqui. Acredito que uma turbina dá conta tranquilo. Eu ponho o vapor aqui dentro, numa pressão alta. Tipo, 500 kg, 600 kg por bloco. E não preciso nem fazer mais nada. É só a turbina aqui em cima e a água dentro, jogando a água pra dentro de volta, gerando energia. E jogando direto pro meu backbone aqui, ó. Mas por enquanto deixa derretendo o núcleo. Muita água, hein? Caramba! Tá, aqui eu acho que é isso. Nessa parte de baixo aqui por enquanto. Acho que é isso. Agora é só deixar aqui. Ó, congelou tudo a água aqui. Ó, aqui eu também posso colocar uma estação de energia aqui só pra... Na verdade, desse lado aqui, né? Não desse lado. Tanto faz. Aqui cabe uma. Só pra gerar energia com essa fumarola de gás natural aqui também. Meu Deus do céu, é muita energia nesse mapa. É. Eles vão se machucar aí, não tem jeito. Olha, eu tenho ainda aqui... Nossa! Tem uma geleira aqui. Aí, beleza. Aqui agora eles têm saída daqui de dentro. Essa água aqui fica em contato com aquela outra. E as duas ficam transferindo a temperatura. Se eu já tivesse colocado uma placa de condição térmica aqui... Vou colocar uma aqui, ó. Encostada no bloco mesmo. De alumínio. Alumínio acho que vai derreter. É, alumínio vai derreter. Tem que ser de diamante. E assim, ó. Espalhar esse calor. Colocar seis aqui. E aqui do outro lado... Também. Vamos, gente. Estou mandando construir dentro do neutrônio. É isso mesmo que eu estou vendo aqui? Não, é obsidiana, né? É petróleo. Congelou o petróleo. Só para manter essa temperatura aqui também. Não deixar ela escapar demais. Vou fazer isso aqui, ó. Quem vai ser o suicida aqui? Alguém vai ter que pular nessa granada aqui. Quem é? É o Hammerson. Vai, Hammerson. Vai, esse garoto. Vai ser legal trabalhar com esses vulcões, aqueles lá. E esses daqui, só gerando energia. Vai ficar interessante. E até também mostrar para o pessoal a maneira mais fácil de trabalhar com vulcão, né? Porque às vezes o pessoal acha que só dá para mexer com vulcão se você for pingando o magma em outro lugar e ir tirando a temperatura dele devagar, quando na verdade é o contrário. É mais fácil do que parece. É só simplesmente colocar a turbina em cima e aumentar a pressão do vapor e controlar a temperatura do vapor através de automação. Pronto. Não tem segredo nenhum. E aí o magma que vai sair daqui de dentro, ele já vai sair em bloquinhos de rocha ígnea. E aí se você quiser ou não, você coloca alguma automação para tirar esses blocos daqui de dentro. Aí tanto faz, aí vai de cada um. Só que você consegue manter essa área aqui dentro, por exemplo, com uma tonelada por bloco de vapor aqui dentro e gerando energia praticamente sem parar. Muito tranquilo de fazer. Vou trabalhar, gente. Olha o vapor aqui, ó. Eita, fez já uma clareira aqui, hein? Pô, eu não achei que ia derreter tão rápido assim não, mas já já congela de novo. Igual aqui, ó. Aqui tá perdendo a luta, né? Tá perdendo a luta aqui. Beleza, ali embaixo eu acho que eu não preciso mais mexer por enquanto. Eu só queria dar uma acelerada nisso aqui. Só pra depois não me dar problema. acelerar o cano aqui, ó. Eu já queria começar a puxar. Porque eu tô sem produzir. Parei a produção de... de madeira e pimenta. E eu não queria parar a produção. Eu queria acumular o máximo possível. Olha lá, tá parada aqui. Falta irrigação nas pimentas. Deixa eu ver aqui. Beleza, enquanto eles vão finalizando ali, que é a prioridade nova, deixa eu voltar na base. Isso aqui é considerado estrutura de fundo? Eu fiquei bem chateado, viu? E não consegui usar o... Esse pack aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Aqui é tudo a estrutura de fundo. Só não posso pegar ali a tubulação, né? Eita, o andame é considerado estrutura de fundo. Ah, que se dane. Já foi. Depois eu construo de novo. É mais fácil desconstruir pra depois fazer de novo do que... Opa! Desconstruir, desconstruir. Desconstruir. Caramba, hein, Roberto? Dando uma mancada. Bom, acho que aqui eu finalizo essa parte de baixo fazendo isso aqui. Né? Já tô derretendo aqui. Então o vulcão, toda vez que ele entrar em erupção, ele tem pra onde ir já. Esse magma. Esse calor aqui, ele vai ficar retido aqui, porque a condutividade desses gases que estão aqui é horrível. Né? O gás, o dióxido de carbono e cloro são condutores horríveis. O oxigênio também conduz mal pra caramba. O maior perigo mesmo é ter hidrogênio aqui embaixo. Se o hidrogênio estiver aqui em cima, não tem problema. Aqui em cima o hidrogênio não me atrapalha. O hidrogênio me atrapalharia se ele estivesse aqui, ó. Porque aí ele ia conduzir esse calor daqui pra cá facilmente. Dois de altura, beleza. Ele consegue descer aqui e subir aqui. Vai-se embora, Roberto. Já vai trancando as portas. Ok. Vixe, automação. Meu Deus. Olha isso, mano. Dá trabalho demais. É um trabalho que, tipo, poderia ser... Sabe? Poderia ser bem, bem, bem minimizado isso aqui. Tudo bem que isso aqui é pra ser considerado uma decoração, mas, orra. Precisava ser tão complexo assim? Eu tenho o mod aqui. Do wallpaper. Mas eu não lembro exatamente quais são as cores. Algumas eu lembro de cabeça, outras não. Então, eu vou fazer uma paleta. Só pra ir me direcionando. Onde é que eu poderia fazer essa paleta de cor? Poderia fazer aqui, né? Só pra... Então, aqui é diamante, minério de copo. Todos os materiais que eu tenho disponíveis. Pra eu lembrar qual cor que é qual. Arenito. Gasta 5 quilos, tá? Cada um. É muito bom esse mod, porque você pode construir por trás de blocos também. E aí você pode decorar atrás de bloco de vidro. Era pra eu ter usado ele desde o início, mas eu queria ter feito um negócio legal com... Granito. Inclusive, é bem lembrado, tá? Quando você tá no modo debug do jogo, e você usa esse mod aqui de papel de parede, Aparecem várias opções de materiais que tem no jogo, mas não estão disponíveis no jogo normal. Provavelmente é algo que vem aí na DLC, tá? Aparece cimento, aparece tijolo, aparece mistura de cimento, aparece uns negócios bem interessantes aí. Se for pensar o que pode vir pela frente. Acho que os caras estão planejando algo legal aí pro jogo, viu? Vou framito. Gelo não. Cerâmica, acho que ela é amarela, mas vou colocar aqui em cima. Vidro. Isso aqui é... Ah, é salmoura. Gelo. Gelo poluído não. Plástico. Aço. E rocha máfica. Isso aqui é pra eu ter... Uma ideia da paleta de cor que eu tenho disponível no momento. Todo trabalho, né? Pra fazer... Mano, deu trabalho, viu? Fazer isso aqui. Foi mais de uma hora pra fazer isso aqui, ó. Sabe? E aí, tipo, depois que você faz, você olha, você... Putz, mano... Sabe? Muito trabalho pra nada. Não sei. Não me convenceu. Provavelmente eu vou acabar fazendo aqui de papel de parede rocha sedimentar. Né? Porque é azul. Azulzinho legal. Escolho o modelo. E dê, papai. Aqui, ó. Minha paleta de cor. É isso aqui que eu tenho disponível. Então aqui provavelmente é rocha sedimentar. Falei, ó. Aí, ó. Olha a diferença de cor. Rocha sedimentar. Tem o amarelo aqui, que é o chumbo e o ouro, se eu não me engano. É ouro. Amálgama de ouro tem a mesma cor. O chumbo me parece ser um pouco mais claro do que o ouro. Em termos de amarelo, o chumbo parece ser um pouco mais claro. Tem laranja, tem vermelho, que é o minério de alumínio. Ferro. Minério de ferro também é vermelho. Tem um aqui que não tem aqui, que seria o fóssil, né? O fóssil, se eu não me engano, ele é vermelho também. O que eu tenho mais perto do branco aqui é o diamante. Carvão? Carvão. É, me parece que pro branco, branco mesmo, o ideal seria o painel de LED. Aqui. Então, acho que eu não deveria ter tirado o branco. Só aqui, só no meio. Porque esse branco aqui é meio... Ó, o vidro... Isso é verde, mano? O vidro é verde isso aqui? Parece que sim. O plástico é meio azulado. O volframido também é meio azulado. Mas a rocha sedimentar é o azul mais bonito. Azulzinho legal da rocha sedimentar. Beleza, agora aqui eu tenho minha paleta de cores. Parte de baixo lá já tá ok. Aqui não tá entrando oxigênio, né? Por isso que tá assim. Mas aqui os duplicantes não precisam nem vir direito. Depois eu vou colocar a saída de gases aqui dentro. Finaliza aqui embaixo, sei lá, com um removedor de carbono. Posso colocar aqui sem problema. Tem uns gases errados aqui. Mas aqui é só aumentar a pressão que tudo vai se acertando. Vai ter... Acho que vai ter um desse aqui embaixo. Aqui eu vou criar vagalume, né? Vagalume aqui, vagalume aqui. Pra ficar representando as estrelinhas. Vai ficar legal. Deixa eu ver se eu tô conseguindo tirar agora daqui o... O dióxido de carbono. Parece que sim. Faltando só a pressão de oxigênio mesmo. Opa, deixa eu ver como é que tá isso aqui agora. Beleza, tudo certo. Aqui eu só preciso configurar as portas depois. Mas eu tenho bastante água reserva aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem ainda 20 toneladas aqui de água pra ser processada. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí, na gravação em off aí, eu vou fazendo essa parte. Colocar os papéis de parede aqui. O amarelo aqui. O verde aqui. E assim vai. E a gente vai melhorando isso aqui aos poucos. Porque senão também fica... Muito longa, né? A base. Essa base aqui já tá com seis meses já de idade. Mas é um episódio por semana, né? Ih, rapaz. Tô chegando no limite aqui. Ah, esquentou demais. Ok. Só esfriar essas turbinas aqui e tudo volta ao normal. Vou pegar aqui, ó. Gelo poluído, que é mais frio. Constrói um aqui. 800 quilos de gelo poluído. Resolve isso fácil. Porque essa água aqui, ela tá indo direto pra... Pra produção de oxigênio e hidrogênio. Ó o cafezinho gostoso aqui, ó. Cafezinho com água de banheira. Beleza. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.